O nosso tema daqui a pouquinho, né, a gente vai trazer assuntos relevantes, abri a mente dos eleitores, né, já estamos em ano eleitoral 2020, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco da política aqui de Cajazeiras e também da região. Estivemos hoje na cidade de Triunfo, né, no nosso quadro aqui da TV Sertão, no portal Sertão da Paraíba, fiscalizando sua cidade, aonde temos uma parceria com a repórter do povo, Gorete Fidelis, e na semana a gente vai trazer aqui o que a gente foi lá buscar. Denúncias tiradas, o desmantelho, o caos com o dinheiro público, e aqui em Cajazeiras a gente vai mostrar, né, o chamegão, a qual esse ano vai servir, né, para a Praça dos Blocos, a qual o prefeito de Cajazeiras já anunciou que vai mudar lá o chamegão, porque foi realizado uma praça, né, concorda, porque ela entrou posto de gasolina, uma festa com água policial, é uma bomba, né, chegando na cidade, e daqui a pouquinho a gente vai trazer e vamos mostrar a situação hoje, como se encontra, aonde vai ser a Praça dos Blocos, o antigo chamegão de Cajazeiras. Boa noite, professor Erivaldo. Boa noite.